Se somos esses seres individuais, seres divinos, por que então não percebemos isso? Qual foi o fenômeno que nos fez esquecer de que somos deuses? É uma espécie de patologia transcendental? Qual o propósito desse esquecimento? O que afinal aconteceu para que o diva se separasse do divino? Qual o propósito dessa separação? Você virou um poeta, caro irmão. Você virou um poeta, é isso aí. É a choradeira da humanidade inteira, cara. Cada vez que cada um chega a realizar que, na verdade, sou Deus, mas, putz, eu não me sinto tão Deus assim. Por que que se separou? Por que meu turno está estúpido ao ponto de não conhecer a minha essência? E essa aí, cara, essa realização é grande. Porque é aí que o indivíduo ganha consciência da sua dualidade. Que, de um lado, somos um ser divino, como o Thierry de Chardin diz, que os seres humanos são seres divinos tendo experiência humana, e não ser humano tendo experiência divina, né? E, do outro lado, cara, somos um ser humano totalmente ignorante, que não sabe o que vai acontecer amanhã, que não conseguiu mudar nada. Chega um momento onde você sabe que esse cara vai morrer disso, 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 disso. E tu não sabe o que fazer. Tu é totalmente impotente. Tu pode dar plantas, remédios, e eu sou, graças a Deus, que cura. Porque tu não tens certeza que fazendo isso, vou curar essa pessoa. Vou dar vida para essa pessoa. Então, cara, essa coisa toda parte dessa loucura de Deus. Desculpa, Deus é meu pai, então eu tenho essa tendência de falar com ele, assim, naturalmente, sem muito medo, não. Então, assim, ó, o cara estava perfeito, sem nenhum tipo de problema. Estava em paz, perfeita. Aí, um belo dia, ele inventa, vai se multiplicar. Ainda se multiplicando, ele quer ver quantas dessas multiplicidades que ele gera dele mesmo, vão se lembrar que essas multiplicidades são ele mesmo. Esse é a, como chama, o jogo divino. Os Vaishnavas, né? Os Vaishnavas chamam isso do lila de Deus. O jogo divino é exatamente ele se jogar, se deixar dominar por essas forças da criação sutil, mutativo, estático. Eles dominam tanto que modificam totalmente a sua natureza e a consciência fica escondida dentro de uma aparência de materialidade. E aí, essa consciência escondida dentro da materialidade, quando ela começa a evoluir, ela aprende primeiro o beabá. E não aprendendo o beabá, cara, infelizmente. Não cresce tão rápido assim, não. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, até chegar um dia, pô, eu sou a fonte. Por que estou nessa lenga-lenga? O que estou fazendo nessa coisa aqui, né? Aí que eu começo a dispersar da espiritualidade. Até então, cara, a mente individual, apesar de ser essencialmente divina, ela tem a ilusão de materialidade. Ela tem a ilusão que, atendendo a minha necessidade de materiais, comida, dinheiro, mulheres, homens, riquezas, todo tipo de coisa, eu vou me sentir bem. Só que Deus, como Ele está ali dentro, nunca é essa consciência divina, eu vou me sentir bem com essas coisas. Então, vem essa frustração do ser humano, que alcança todos esses bens. Mesmo assim, Ele não se torna tão feliz e alegre. Ao contrário, meu professor de filosofia, no segundo grau, nos ensinava que os objetos de desejo, uma vez alcançados, parece que eles morrem. Eles perdem seu brilho, eles perdem sua atração. E procuramos mais, e mais, e mais. Nesse mais e mais, a mente humana, em algum momento, bate aqui, bate à esquerda, bate a cabeça no muro mesmo, né? Aí que eles se dizem, o que estou procurando mesmo? Por que tantas coisas que já conquistaram nunca me atingiram? É aí que chega o momento em que eles dizem, na verdade, estou atrás de mim mesmo, da minha essência. Eu vou procurar dentro. E os tantra-yogi queridos, são esses grandes revolucionários, que lá na origem da civilização humana, mais de 7 mil anos atrás, mas 15 mil anos, 6 mil anos atrás, essa gente se retiraram da sociedade, recusaram de seguir os dogmas das comunidades e pesquisaram dentro deles mesmos. E ao mesmo que pesquisava, entendia mais a natureza. Assim que a pesquisa do tantra começa. O tantra é uma ciência milenar que vai crescendo. É isso aí, querido. Então, estamos no jogo. E hoje o planeta Terra está num ponto assim caro, um ponto muito importante, onde uma grande da população já tem essas perguntas. Uma grande da população já quer se iluminar já. Uma grande da população não quer mais ser lenga-lenga, ficar se enganando. Mas tem também uma boa parte da população ainda enrolada nessa ilusão. E posso falar um pouquinho mais. E tem um grupo pequeno de pessoas que querem manter essa banha-maria. E estão fazendo tudo para manter tudo enrolado. Essa é a luta. A luta real no planeta Terra hoje é a luta da luz com a escuridão. A luta da consciência com a ignorância. Esperamos que muitos de nós vão acordar essa verdade. Que muitos de nós vão ficar, fincar o pé e dizer, chega de guerra, chega de doença, chega de maltrato da humanidade. Somos, afinal de contas, seres divinos. Vamos assumir isso. E vamos construir um planeta de todos. Um planeta de amor, um planeta de paz, um planeta de alegria. E esse momento estratégico dos próximos 10, 15 anos, são cruciais nessa questão. Ou passamos num planeta de paz, ou continuamos de novo por muitos anos nessa banha-maria de um planeta que produz comida para alimentar 10 vezes a população dela e ainda tendo gente morrendo de fome. Esse é o nível da ignorância humana. Onde um planeta hoje, sabendo que ficar matando os animais, criando tantos animais, estamos impactando no efeito estufa, é que isso vai gerar inundações como no Rio Grande do Sul, vai mudar o clima, nós preferimos, mesmo assim, continuar isso, que nos alimentar de coisas mais fáceis, simples de alcançar. Então, essa mente humana tem um negócio que eu tenho que falar também. Cada mente individual tem seu livre-arbítrio. Não tem uma mente que impõe nada à outra mente. Tudo que podemos fazer é orar, esperar que Deus nos ajuda e que muitas de nossas irmãs e irmãs acordam que realmente o momento chegou para o planeta Terra ser um planeta luminoso. A gente ainda vai voltar nesse assunto. Essa pergunta surge justamente porque a gente conversa com a turma no final das aulas. A gente traz muito essa questão de Advaita Vedanta, de nós somos deuses e a turma chega com essas perguntas. Tá, mas eu não me sinto assim. Por que a gente se separou? Esse é o choro dos poetas. Eu sou Deus, mas não me sinto Deus. Por que, Deus, você cria essa separação? Quanto tempo eu tenho que viver nessa miséria de me achar matéria quando a verdade é essa coisa e a busca humana, a busca eterna da humanidade. É gracioso quando alguém capta o que vocês falaram, que somos seres divinos. Captou como então me materializar, como então me assentar nesse estado. Aí que existem caminhos, práticas espirituais, práticas, internas e externas. É isso, gente. foi só jeweler, na cidade por cada dia Kaliyana Satyananda 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 Emancipação Samadhi União Amanaska Entrega total à Ishwara Yoga